Olá pessoas lindas e maravilhosas, e aí me contem como é que vocês estão? Se você é novo aqui no canal, se inscreve, dá o like, compartilha o vídeo, seja muito, muito bem-vindo e se gostar, compartilha, é muito importante, temos vídeo todos, todos, todos os dias e corre aqui, porque sempre vai ter alguma coisa pra dar uma ajudinha na sua vida, meu amor Tá cansado de sofrer por amor? Faça a pessoa voltar amarrada a você, essa pessoa não vai ter paz e pode ter certeza, ela vai ficar com você até o fim dos seus dias, que é um trabalho de amarração tá em promoção, tá? 50 reais pra... Voltei, vocês vão precisar de 7 alfinetes, olha aqui, alfinetes Isso daqui você vai contar com quem? Com a ajuda de São Cipriano Não tenha medo, minha gente, a história de São Cipriano é linda E ele simplesmente vai ajudar você a resolver seu probleminha, certo? Tirar É... Separar o casal, que talvez a pessoa tenha magoado muito você E você quer, tipo, acabar com ele, acabar com esse relacionamento, né? Serve pra separar qualquer casal, amigo, qualquer tipo E aqui não depende de lua, meus amores, não Faça qualquer dia que São Cipriano é danado, viu? Então você vai anotar o nome da pessoa A pessoa, completo João do Nascimento Aqui, vamos botar Daniela Daniela Silva Certo? Certinho Vocês vão pegar, ó, uma vela Uma vela branca E vão fazer o quê? Pode ser preta a vela, certo? Porque a vela de São Cipriano, na verdade, é a vela preta Deixa eu ver Deixa eu dar uma agitada aqui na câmera Pronto, agora ficou melhor Então, vocês vão pegar aqui, ó E vão começar a enrolar Tem que dar todo Entendeu? Aí vocês vão aqui, ó E pegam os alfinetes E vai começar a espetar aqui a vela, ó Cuidado pra não se furar, certo? Vai começar a espetar Deixa eu dar aqui uma adiantada Vocês vão botar os sete Entenderam, né? São sete alfinetes Sete Eu botei só três, mas são sete Só pra adiantar o vídeo não ficar muito longo Então, vocês vão pegar E pedir pra São Cipriano Separar esse casal Que eles tenham briga Que um pegue um dos do outro Que sumam um da vida do outro São Cipriano já vai estar certo No que ele vai fazer Então É O alfinete vai ser pra atrapalhar a vida dos dois Realmente E você vai acender essa vela Vai entregar pra São Cipriano E Em um dia Eles vão brigar No segundo dia Pode ser até que já separem E no terceiro Meu amor Vai pegar fogo Então É como eu digo a vocês Essa simpatia Essa magia Ritual Eu faço sempre Porque é muito 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 pedido Entendeu? Então façam Não precisam de lua Façam E acendam E peçam São Cipriano Eles vão ajudar vocês Certo? Muito fácil, né? Muito Muito fácil São sete Alfinetes Uma vela preta Ou uma vela branca E o nome dos dois Um virado de coxa pro outro Certo? Então Gostou? Sim A vela vai queimar O papel vai queimar Só vai sobrar o que? Os alfinetes Você pega tudo e joga no lixo Tá bom? Se inscreve no canal Faça a nossa família crescer Pra nosso canal Bem longe É Dê aquele like Compartilhe o vídeo E muito axé Muito, muito axé E muita gratidão por todos Que Pai Oxalá Nos abençoe sempre E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal